Fala meus amigos, tudo já com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu venho mostrar pra vocês mais um lote que veio de mais um fornecedor, tá joia? Tô montando a minha loja aqui em casa, novidades, vocês já puderam ver já nesses últimos tempos, né? Em breve eu mostro pra vocês aí quando tiver tudo pronto, tá joia? Nos próximos capítulos aí eu vou mostrar, tá bom? Agora vamos ver o que chegou aí desse fornecedor, muita coisa legal, viu? E se você quiser ser um fornecedor também, tá querendo vender a sua coleção, quer girar rápido aí o dinheiro Me manda mensagem aí nos meus contatos que estão aí nos comentários e na descrição, tá joia? Desse vídeo, beleza? Então vamos ver aqui também tem muita coisa legal Se você quer também crescer a sua coleção, meus contatos estão aí, é os mesmos contatos, tá? E bora bonitar a coleção, vamos ver aí, venha! Galera, fiz o padrão, né? Deixei aqui no chão, no chão não, né? No tapetinho feupudo, quentinho, confortável, pros games não marcar, tá? A gente tem todo esse cuidado também, beleza? Então tá aqui tudo o que veio, tá bom? Então veio jogos novos, jogos antigos, tem bastante coisa aqui pra atender todos os públicos Então vamos lá, vamos começar por aqui, ó Começando com joguinhos de Playstation 2, olha só Joguinhos originais japoneses de Play 2 Veio bastante coisa, hein? E vai ser tudo baratinho, galera Aquele jeito aí que a gente sempre faz, tá? Então, ó, não perde tempo, tá? O pessoal fica esperando a live Inclusive as lives acontecem dia de terça e quinta-feira Às 8h30 da noite aqui nesse canal, tá joia? Aí o pessoal espera a live pra poder comprar as coisas e acaba perdendo Porque vocês quando veem o vídeo também podem entrar em contato, tá? Olha só que maneiro essa edição aqui do Perfect Dark É uma Steelbook, tá? De lata Bem legal aqui, alto relevo Nossa, muito top, hein? Ó, o Perfect Dark Zero Bem bacana mesmo, hein? Olha Muito bonito, gente Top, hein? Bom, e esses daqui foram os jogos, tá? Agora temos aqui, ó, um Play 1 Rapaz, eu acho que eu babei aqui quando eu tava colocando as coisas aqui, tá? Play 1 não, desculpa Play 4 Play 4, tá? Eu vi o Play 1 ali, eu fiquei maravilhado Playstation 4, tá? Aqui é 4 daquele ali, ó Beleza? Playstation 4 disponível O controlezinho original ainda tá na caixa Os cabos Play 1 também é a coisa mais linda A primeira versão do controle era essa daqui, galera Antigamente não tinha analógico, né? Não tinha o Vibra Então, aqui, ó É o princípio do que você tá vendo aqui hoje, ó Tá joia? Playstation 1 disponível Esse aqui é legal Que ele tem a porta paralela O pessoal usa isso aqui pra poder usar Aquele sistema estilo OPL, né? Que a gente já conhece no Play 2 Que você rodar jogos Não usando aqui a unidade ótica Tá joia? Alguns controlezinhos aqui paralelos Playstation 2 Com controlezinho original Playstation 2 FET Tijolão Coisa linda Agora temos ali um Super Nintendo Deixa eu colocar meu pé aqui Vamos ver, ó Super Nintendo com controlezinho original, tá? Ó, depois eu vou dar uma limpezinha nele Ele tá meio... Meio sujinho Mas vai passar ainda por uma limpezinha, tá? Cartuchinho paralelo Robocop Não sei se é verdade Depois esse aqui ainda vou ter que limpar tudo E testar, tá bom, gente? Ó, um Atarizinho aqui com controle E cartucho Olha aí, ó Um Atari raiz Atari lindo, né, gente? Tá aí disponível Um Mega Drive ali Somente Ou console E vamos pra cá, ó Aqui tem mais coisas Vem uma leva também De joguinhos de PSP Todos japoneses Esse jogo aqui é bom, hein? Esse joguinho aqui é legal Ó Tales Tem o Gundam Tem também um joguinho aqui De Sega Saturno, galera Olha aí, ó Note for receio Essa versão aqui, ó Mas a gente nunca Obedece Esse aviso, né? Vai tá disponível aí pra venda Tá joia? Um multitap aqui, olha só Pra você jogar com quatro pessoas, né? Cinco, na verdade Do Super Nintendo Aqui dá pra você jogar O Bomberman, ó Ó, licenciado Rory Tá, Rory é uma marca Que sempre licencia umas coisinhas Da hora, né? Tanto pra Nintendo Quanto pra Sony Tá aí Disponível Alguns cartuchinhos, ó Do Super Famicom Cartuchos bons, hein? Ó, joguinho de navinha Aqui alguns de Mega Drive O pessoal sempre me cobra, né? De Mega Drive, ó Original Esse aqui é uma capinha paralela, gente Ó, me falaram que aqui dentro Tem o Sonic 2 Vamos ver depois, né? Quando fizeram os testes Aqui alguns jogos originais Esse aqui é original Relabel Originais de Super Nintendo Metal Enforce Earth Defense Force E esses dois aqui são paralelos, ó Knights of the Hound E esse Turn and Burn Joguinho Ó, esse joguinho aqui é difícil de ver, hein? Do 64 International Superstar Soccer 2000 Boa essa versão aqui E temos aqui alguns jogos Que vai com caixinha réplica De brinde, tá? Ó, os cartuchos são originais E a caixinha réplica De brinde Vai de brinde aí, tá? Pra poder abonitar a coleção Killer Extinct A fita preta, né? Cartucho preto Muito da hora Esse joguinho aqui, muito bom E aqui uma Spider-Man Spider-Man tá fazendo sucesso, hein? Ultimamente lançou o Spider-Man novo Então tudo que é de Spider-Man O pessoal tá correndo atrás pra pegar Tá, joga alguns joguinhos aqui De Super Famicom Na caixa Olha essa coisa linda, hein? Street Fighter Yu Yu Hakusho Depois vocês me falam aí, gente Qual que é o seu preferido Do Yu Yu Hakusho Meu preferido é esse aqui, ó O Minamino Olha aqui, ó Kurama E tem mais jogos aqui em cima Tá, joga, gente? Então, esse aqui foi o vídeo, tá? Essas são as novidades Aqui no estoque Beleza? A novidade aí Que eu tô falando pra vocês também Que agora eu abri Vocês Qualquer um pode ser agora O meu fornecedor, tá bom? Quem quiser mandar os itens aí A gente combina aí a comissão E é só enviar pra mim Que eu faço a administração da venda Tá, jóia? Meus contatos estão aí nos comentários E se você também quiser comprar Também use os mesmos contatos, tá? Nos comentários E na descrição do vídeo Tá bom? Aí vocês veem onde é melhor Pra vocês pegarem Então é isso aí, galera Espero o contato de vocês Fica todo mundo com Deus Um forte abraço E até terça e quinta-feira Oito e meia da noite Que você tem um compromisso aqui Marcado nesse canal Pra você crescer a sua coleção, tá, jóia? Live de vendas Nesses dias e nesses horários aí Bora crescer a coleção, gente É nóis Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí